Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo hoje. Quero mostrar para vocês como estão lindos esses lírios, gente. Olha só que coloração mais linda. Agora elas estão fechando, porque é bem de tardezinha, elas estavam bem abertinhas. Olha só que coisa linda, gente. Olha, elas já estão fechando. Veja só. Olha só que lindeza, né? Em um pé, elas dão bastante. É uma em cada haste. Veja só que coisa mais linda, gente. Agora elas estão fechadas. Quando está aberta, elas estão mais lindas. Olha só. Está vendo? Elas abrem um dia só. Eu estou esperando essa beldade aqui abrir, mas está difícil. Olha só. Tem essa, que eu achei que era macho, ela virou fêmea. Estranho, né? As plantas. E eu tenho essa aqui, ó. Olha como é que são bem fechadas as folhas, olha. Dá vontade de abrir. Olha lá a semente, gente. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Olha que coisa linda. Olha que cama macia que elas ficam. Olha. Só que essa semente aqui não nasce, certo? Ela é macia quanto a caminha delas. Olha só. Que engraçado, né, gente? Olha. E o que vale, gente, é a muda delas. Então, ela nunca deu muda. Agora ela deu três mudas. Olha. Essa é a palmeira sica, gente. Então, as plantas, elas... Ah, deixa a gente numa certa curiosidade que a gente não entende. Elas também, né? É a natureza, né, gente? Essa aqui está precisando fazer um replante dela. Olha que lindo, gente, o caule disso aqui. Ó. Essa é a crista de galo, né? Vem saindo flor, ó. Que lindeza. Maravilhoso. Aqui eu tenho essas plantas, olha. Que coisa linda. Essa é a minha tricolor, que faz tempo que eu passei ela pra cá. Ela tá saindo bastante folha nova, ó. Linda demais, né? Em si, as folhagens todas são bonitas, né? Olha aqui, esse aqui. Tá crescendo agora. Essa aqui, essa lambaria aqui, ó. Também tá crescendo agora, esse rabinho de tatu. Essa aqui também é uma palma. Não sei que palma que é, porque ela é cinza. É diferente dessa aqui, que é uma espada, né? Aqui está a minha oia. Olha só. Aqui estão as outras plantas. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda. Quase relando no chão, veja. Esse filodendro aqui também está lindo. Tá lá em cima já. E esse aqui. Ó. Maravilhoso. Isso aqui está quase relando no chão. Eu quero mostrar pra vocês. A minha orquídea aqui é bril, gente. Olha só que ela está plantada aqui no tronco. Olha só que coisa mais linda, gente. Olha que altura que ela está. Ó. Bem mais alta que eu. Está plantada no tronco aqui, ó. Tá vendo? E é uma planta linda essa orquídea, né? Vou mostrar pra vocês essas daqui, que também está muito bonita. Um galinho que eu coloquei, gente. Olha o tamanzão que ela já está. Essa aqui vai pro vaso. Vai lá pra casa nova da minha filha. Essa não tem segredo, gente. Essa planta aqui eu garanto pra vocês. Vocês plantou, pegou e fica assim. Se vocês quiserem fazer a poda dela, ela fica igual um bonsai. Fica um arvorito, coisa mais linda. Mas eu não quero. Eu gosto dela assim, bem descabelada, bem despojada. Olha. Então, esses daqui vai pra casa da minha filha, os dois vasos. Quero comprar ainda os vasos que eu não tenho. E vou levar pra Maringá, lá pra casa dela. Ela merece. Então, eu já tenho falado dessa casa pra vocês e eu tenho a casa dela gravada, gente. Nós estávamos lá encaixotando os móveis dela. E eu não soltei ainda no canal. Olha isso aqui. Essa aqui é a torre de fada. Olha onde está, gente. Que coisa de louco. Que altura, gente. Está com quase 10 metros de altura essa torre aqui. É que tem muita gente nova no canal e eu não... Eu acho que eu não viro ainda, né? É o tamanho dessa torre, gente. Essa torre aqui. Essas pequenininhas que eles vendem no vasinho, sabe? No vasinho... 11 no vasinho. 6. E ela aqui formou de uma tal forma muito grande. Então, ela começa assim, pequenininha. Vem essas torrinhas pequenininhas. Vai formando, formando. Ela era desse tamanzinho assim, quando eu coloquei aqui na terra. E aqui, ela tem mais de 16 anos. Tem uns 17 anos já aqui. Olha só. E ela deu muitas flores aqui, ó. Mostrar pra vocês. Eu nem mostrei porque nem eu vi. Olha lá, aqueles talinhos secos lá. Esse é o meu pé de açaí. Palmeira. Os cachorros comem tudo o açaí, ó. Tá vendo? Olha que bonitinho esse aqui. Essa é a orelha de bu. Cada vez mais linda, com bastante filhotinho. Esse também eu quero fazer uma muda pra ela, porque não precisa de tanta... Como se diz? De tantos cuidados, né, gente? Plantou, deixou ali, ela fica bonita. Então, eu tenho várias plantas que eu quero levar pra ela. Olha como é que tá grande isso aqui. Meu crófilo tá cada vez mais lindo. Esse aqui é o mais chato. Não gosta de muito sol. Olha a coloração dele, gente. Que coisa mais linda que está. Gente, eu tenho uma inscrita no canal que pediu pra mostrar as plantas, gente. Mas agora eu não me lembro o nome dela. Então, é sua homenagem, tá bom? Quem pediu. Olha só. Essa aqui é de outra cor, essa folhagem. E eu tenho dessa também, tenho mais lá na frente. Choveu esses dias. Já secou de novo a terra. Já estão pedindo água. Quando for amanhã à tarde, eu tenho que já pôr água nelas. Olha. Esse é um pé de pinha. Algumas sementes escapuliram e veio pra cá, ó. Tá vendo? Olha essa aqui que linda. Barriguinha de sapo, ó. Barriga dá umas costas, né? Acho que as costinhas de sapo. Tenho essa aqui. Essa bonita aqui, eu vou ter que mudar ela e pôr ela na sombra. Mais sombra que ela pega, então, é a que ela tá sentindo. Tenho que mudar ela. Então, gente, é desse jeito. Aqui. Eu tenho essa lambari roxa, bem roxinha. Ela é diferente, gente. Ela, em vez de crescer pra baixo, ela espalha do lado. Ó. Faz assim. Muito linda. Quero fazer um guazo dessa pra minha filha também colocar na área. Só que ela tem que pôr água cedo e à tarde. Porque ela pede muita água, né, gente? Olha aqui que coisa mais linda que tá isso aqui, gente. Ó. Plantei tudo aqui as mudinhas delas, ó. E estão aqui, ó. Olha que farpa que tem isso aqui, gente. É um perigo. Ela, essa planta é azulada. Ela é muito linda. Essa é a planta mãe e esses são os filhotes. Eu precisei quebrar o vaso pra passar ela pra cá. Olha só. Tem outra aqui, mas tá tão difícil de ir. Mas eu creio que... Que ela vai. Ó, gente. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Outro dia e eu termino de mostrar pra vocês o restante das minhas plantas suculentas, tá bom? Quem gostou desse vídeo, não deixa de deixar o like, gente. Compartilha esse vídeo pra que o YouTube reconheça o nosso trabalho, tá bom? E também, quem não se inscreveu no canal, eu peço, por favor, venha se inscrever e fazer parte da família Viva a Vida Campos e Flores. E também, gente, ativa o sininho pras novas notificações, tá bom? Desde já, eu agradeço a todos vocês. O meu muito obrigado quem me acompanha, quem deixa o like, quem deixa os comentários, os lindos comentários que eu amo, ler. E como o meu tempo é tão escasso, eu vou lendo aos poucos, mas eu estou lendo. Às vezes, vocês me divertem com os seus comentários, eu dou risada, me alegra meu coração, vocês são os meus amores, tá bom? O meu muito obrigado, um domingo abençoado a todos, ficam com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Beijo no coração de todos e tchau, tchau! Tchau, tchau!